Música Saudamos a todos com a paz do Senhor. Nós somos da Igreja Cristã Maranata, vamos começar o nosso culto de oração das senhoras e vamos fazer um clamor ao Senhor. Senhor, nesta hora nós clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus, colocamos, Senhor, diante de Ti as nossas vidas, pedindo perdão por tudo que fizemos, falamos, pensamos que não glorificou o Teu Santo Nome. E nós Te pedimos, Senhor, que nesta hora a nossa oração venha chegar ao trono da Tua Graça como um aroma suave. Este o clamor que nós colocamos diante de Ti é em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar um louvor. O sangue de Jesus tem poder Poder que a mim pode valer Se comunhão não posso eu sentir, Senhor Derrama do Teu sangue remidor Derrama do Teu sangue sobre mim, ó Senhor Derrama do Teu sangue sobre mim, ó Senhor Sei que estás aqui, e isto quero eu sentir Derrama do Teu sangue sobre mim, ó Senhor Em Tua presença estou, Senhor Em Tua presença estou, Senhor De Ti necessito muito amor Pelo poder que há em Teu sangue remidor Oh, vem purificar-me, ó Senhor Derrama do Teu sangue sobre mim, ó Senhor Derrama do Teu sangue sobre mim, ó Senhor Sei que estás aqui, ó Senhor Sei que estás aqui, e isto quero eu sentir Derrama do Teu sangue sobre mim, ó Senhor Derrama do Teu sangue sobre mim, ó Senhor Derrama do Teu sangue sobre mim, ó Senhor Que estás aqui, ó Senhor Derrama do Teu sangue sobre mim, ó Senhor Derrama do Teu sangue sobre mim, ó Senhor Sei que estás aqui, e isto quero eu sentir Derrama do Teu sangue sobre mim Amém, irmãs. Vamos começar as nossas intercessões? Vamos orar pela nossa pátria. Senhor, não intercedemos a Ti em favor da nossa nação. Pedimos, Senhor, preserva a nossa nação de toda calamidade, de toda violência. Abençoe nossos políticos, Senhor, dê prosperidade à nossa nação, Senhor. Esse é o clamor que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer uma intercessão pelas nossas famílias. Clamamos, Senhor, pelo poder que é no sangue de Jesus quando colocamos diante do altar, Senhor, em nossos lares. Senhor, pedindo, assim, uma bênção para as nossas famílias. Senhor, para que o Senhor possa, assim, ser do sustento. Senhor, nos dando, Senhor, sabedoria. Senhor, em cada situação, Senhor, para que o Senhor possa sempre estar à frente. Senhor, nos auxiliando a cada dia. Senhor, nos livrando, Senhor, do mal deste mundo. Senhor, cuida do nosso lar, Senhor, que seja sempre edificado na rocha. Senhor, que o Senhor possa, assim, abençoando os lares incompletos. Senhor, para que o Senhor possa estar entrando com providência. Senhor, oramos, assim, pelo sangue em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. É uma irmã fácil, uma intercessão pelos enfermos. Senhor Deus, nosso Pai, nós fazemos um clamor a Ti pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Apresentamos, Senhor, os nossos irmãos que se encontram enfermos. Pedimos a misericórdia do Senhor, a graça sobre a vida deles. Toca, Senhor, nos Teus enfermos. Senhor, cura para a glória do Teu nome. Senhor, traz para eles o refrigério, o consolo. Meu Deus, a paz, Senhor. Eles precisam tanto da Tua paz. Visita com o Teu poder. Senhor, nós pedimos essa bênção ao Senhor, porque o Senhor tem poder para todas as coisas. Nós cremos que o Senhor pode levantar os Teus doentes. Senhor, nós, assim, Te pedimos, já agradecendo por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. É uma intercessão pela vida profissional dos nossos irmãos. Senhor, nós clamamos a Ti pelo poder que há no sangue de Jesus. Colocamos diante de Ti a vida profissional de todos os Teus servos, da Tua obra. Meu Deus, que o Senhor possa estar, Senhor, abençoando todos aqueles que têm o Seu emprego, preservando, meu Deus, e abrindo as portas para aqueles que estão desempregados. Te pedimos que o Senhor possa estar abençoando aqueles que estudam para concursos, vestibulares. Senhor, que o Senhor possa estar capacitando os Teus servos, dando inteligência. Senhor, abençoe nossas vidas profissionais. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer um clamor pelas gestantes, crianças, intermediários, adolescentes e os jovens. Senhor, nós intercedemos a Ti. Colocamos diante do Teu altar as classes. Senhor, os bebês, as crianças, os intermediários, os adolescentes, os jovens, para que o Senhor possa protegê-los. Senhor, guardando nos Seus ambientes de estudo, no trabalho. Senhor, livrando de toda má influência, de todo mal. Senhor, preserva a segurança dos Teus servinhos, Senhor, para que tenha uma bênção de definição pela Tua obra. Cuida, Senhor, de todas as classes. A intercessão que nós fazemos a Ti, em nome de Jesus. Irmãs, vamos fazer dois minutos de oração silenciosa. Vamos colocar tudo diante do altar do Senhor. Um down, vamos fazer dois minutos de ouação silenciosa. 6 3 4 5 E 5 Amém. 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 Vamos entoar um louvor. Vem, Senhor, visita a Tua vinha que plantaste em nossas vidas com Tua destra. Vem, Senhor, visita a Tua vinha que compraste com Teu precioso sangue. Vem, visita-me. Vem, oh, vem, purifica-me. Sonda o meu coração e dá-me o Teu santo perdão e vás me recusar em Ti, Senhor. Quero ser, Senhor, Teu céu amado pois confio em Teu poder, ó meu Jesus. Poder que para mim é infinito e é dado a todo aquele que Teu. Vem, visita a Tua vinha Vem, visita a Tua vinha Vem, visita a Tua vinha Oh, vem, purifica-me Sonda o meu coração e dá-me o Teu santo perdão e vás me recusar em Ti, Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor em Efésios 2, 8 Porque pela graça sois salvos por meio da fé E isto não vem de vós É dom de Deus Glória a Jesus Nesse texto nós podemos ver que a palavra diz que nós somos escolhidos por Deus E hoje o Senhor te faz um convite para que você venha fazer parte dessa tão grande salvação Amém? Senhor, nós queremos nessa hora entregar no Teu altar esses pequenos momentos que passamos na Tua casa E nós te pedimos, Senhor que o Senhor esteja completando a bênção em cada coração em cada um que ouviu a Tua palavra Senhor, leva-nos em paz é este o clamor que nós te fazemos em nome de Jesus Amém? Agradecemos a todos que assistiu este culto Se você desejar uma oração na tela está aparecendo um 0800 Caso você sinta vontade ou necessidade um pastor irá atendê-lo assim que você ligar A paz do Senhor Jesus Amém? Amém! Amém? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL